Olá, melhores telespectadores da TV Juvial e amantes da Rádio Escola 88.5 em FM. O microfone na rua já está no ar e nós hoje vamos procurar saber das pessoas o que são bens alimentares não perecíveis. Será que você sabe? Não sabe? Então, bora lá saber! Boa tarde, boa tarde. Desculpa lá o incomodar, é rápido. Não posso parar. Não, é rapidinho. Eu tenho que marcar agora o ponto. Estou mais cansado, vou marcar agora o ponto. Mais rapidinho, chefe. Já estaria a responder. Nós estamos só a falar sobre os bens alimentares não perecíveis. O senhor sabe o que são... Eu tenho que marcar mesmo tempo. Vou ter que marcar mesmo tempo. Segundozinho só para responder. Não tem como? Já estou acima da hora. Eu tenho que marcar as três. Esse tempo já é a... Não tem como? Obrigado. Olá, boa tarde. Não há alguma nada, aguenta, chefe. Boa tarde. Então, muita pressa. Não, é rápido. Não, é rapidinho. Só um minuto. Você sabe o que são bens alimentares não perecíveis? Está licença. O que são bens alimentares não perecíveis? O senhor sabe? Não perecíveis, bens alimentares. É claro. Não, para ser sincero, eu não sei. Eu não tenho a mínima ideia. Nunca ouviu falar sobre os bens alimentares não perecíveis? O senhor sabe o que são bens alimentares não perecíveis? Não, não. Esse não perecíveis me complicaste. Não sei mesmo. O senhor sabe o que são bens alimentares não perecíveis? Eu sei o que são bens alimentares, mas não vou responder. Melhor não arriscar. Não sei também, não sei. Sou reprovado. Na minha opinião, bens alimentares não perecíveis é alimentação que não presta. Bens alimentares não perecíveis são todos aqueles alimentos que não precisamos. Como a palavra diz não perecíveis, é porque não estão em condições de serem utilizados. Camelamento, quer falar alguma coisa? Vai. Quer falar o que com o jovem? Para cantar. É, como você é músico, ele quer que você cante. Quero que eu cante. Um pouco, só um trechinho da tua música. Bora. Eu venho do gueto, da casa e da chapa, do bairro de lata, a fome me mata, a solta e me escapa, Koduro me salva, Koduro me salva. Ousado que estraga, Josué me marca. Ué, calma aí. Diego, né? Sim, Diego. Ué, você tem quanto de altura? Hum, não sei, um metro e noventa, um metro e noventa. Até me senti baixinho. É claro, eu também, eu sou americano de americano, eu também tomo americano. Não me diga. Assim, és o meu americano. Eu sou teu americano. Você sabe o que são bens alimentares não perecíveis? Não sei, não sei. Sou reprovado. Assim já estou ficando nervoso, se eu pulei o que eu e estou te dizendo. Não tem que ficar nervoso, porque é só uma pergunta, assim. Não, talvez, tem pergunta mesmo. Faz o quê? Eu não estava preparado para essa pergunta, é por isso. Bens alimentares... Sim, sim, sim. São aquelas coisas que nós pouco precisamos. Bens alimentares não perecíveis. Não, não. Não, não, também não. A situação está mal. São bens alimentares que não são saudáveis. Sim, para o nosso organismo. Olha, nós estamos aqui a falar sobre os bens alimentares não perecíveis. Você sabe o que são? São aqueles bens alimentares que não deterioram-se facilmente. Sim, senhora. Bens alimentares não perecíveis são aqueles alimentos que... Que demoram mais para estragar. Bravo! Bens alimentares não perecíveis são aqueles alimentos que a validade está mais avançada. Glória a Deus! Sim, são esses alimentos que não estragam com facilidade. E agora esses que estragam é que sejam arroz e outros produtos ali. Ou seja, que não perecem ou não estragam de forma rápida. Bens alimentares não perecíveis são aqueles alimentos que têm maior prazo de validade e duração em relação aos outros. Por exemplo, o arroz, o feijão, o açúcar, o óleo e outros. Música